Marcão, tudo bem? Eu sou... Não vai me reconhecer não, mas sou eu mesmo que te filmei ontem. Como eu tô sem internet aqui, aí amanhã eu mando o link pra você, tá? Aí eu volto pra você, tá bom? Eu volto o link pra você, tá bom? Obrigado a você, meu Deus.